É, é bom demais, olha lá, olha lá, aí ó, todas as duas fêmeas aqui, ó, todo jeito que eu falei, igual a cabra aí, ó, tem felicidade melhor que isso não, tem que aguente um negócio desse, tem que aguente, aí ó, duas vezes em seguida falando, aí ó, na primeira cria acertei a outra quantidade, a cor, na segunda cria eu falei, né, os caras me procuravam, que cor vai ser, e eu falei, rapaz, não sei não, não acompanhei a gestação do início não, então não sei não, agora eu falei, agora é a terceira vez que ela for para ir agora, agora eu falo e garanto, e eu afirmo, que vai ser a quantidade do jeito que eu falar, acompanhei o período de enxerta, de cruzamento dela aí desde o início até o fim, então graças a Deus eu tenho abençoado, cumpri o desejo do meu coração aí, ó, nasce do jeito que eu falei, ó, todas as duas fêmeas igual a cabra, ó, todas as duas fêmeas igual a cabra, ó, ó, aí caba fala, quem aguenta um menino desse, corta pra mim, corta pra ele, joga na câmera 3, quem aguenta um negócio desse, duas cabritas uma fêmea, rapaz, Deus é bom demais, caiu, véi, você tá doido, homem, você tá doido com um negócio desse, graças a Deus minha cabra, surpreendendo não, né, que eu sempre sabia que ela, era, ela é, é capaz do que, do que, do que, do que, o que ela é, né, né, dizer que eu fiquei surpreso para ele duas, não, já é, falado desde de novo que ia ser a quantidade certa, falava, vai ser, vai ser todas as duas pintadas igual a cabra, dessa vez vai ser todas as duas pintadas igual a cabra aí, vai ser fêmea, aí, todas as duas fêmeas, graças a Deus, obrigado pai, aí, ó, aí, ó, o espírito da bicha, bichinho boa de leite, ó, lá Barroso, aquele descarado lá, ó, Barroso merece ser uma surra, ó, lá, ó, 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 minha mão como tá tremendo ainda, será que é pouca felicidade, meu irmão não tá tremendo normal, não, flor, 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 floriana, é o que, flor, aí, ó, essa daqui é sem defeito, já diz que é beleza, ó, beleza e sem defeito, sem defeito, beleza, nasceram tudo sem defeito, e tudo, tudo, tudo bonito, vai dizer, ah, como o meu nome é beleza sem defeito, todas as duas é beleza e todas as duas é sem defeito, aí, ó, nenhuma tem defeito, e todas as duas é bonito, lindo igual o pai, ó lá, o pai lá, o descarado.